Olá pessoal, tudo bem? Hoje é a leitura de um texto muito bacana, escrito pela nossa querida parceira Mônica Xavier, para a mãe da criança com deficiência intelectual. Querida mamãe, estou escrevendo para lhe pedir desculpas. Desculpas pelo meu discurso simplista que diz que todas as crianças são iguais. Desculpas pelo meu discurso que também é falso ao afirmar que não há diferenças entre uma criança com deficiência e outra criança dita típica a não ser o tempo para se chegar aos mesmos marcos de desenvolvimento. Desculpas pelo discurso vazio que afirma que a convivência com outras crianças não só é necessária como também benéfica. Discurso egoísta, reconheço esse meu. Simplista porque ao proferi-lo afirmo que você é igual a mim. Falso, porque tudo o que ele garante é que você precisa só de um pouquinho mais de tempo. Um tempo ocioso, por favor, atente para as aspas. Que o corre-corre da vida nega a todos nós. Vazio, porque mães como eu talvez não queiram que nossos filhos comuns se misturem com os seus. Egoísta, porque eu anivelo a mim quando na verdade estou muito longe, mas muito longe de ser alguém como você. Mas também não sou parte do grupo que diz que você é especial. Sabe por quê? Porque não gostaria de ter essa especialidade para mim. Sua vida é difícil. Você luta contra um mundo feito de pessoas como eu, desde o dia que seu filho nasceu. E você não está em posição de igualdade. Nosso número é muito maior do que o seu. Essas pessoas, ao te chamarem de especial, jogam. Essas pessoas, ao te chamarem de especial, tiram dos ombros a responsabilidade de caminhar ao seu lado. Deixo tudo com você, uma vez que você é especial. Essas pessoas, ao te chamarem de especial, a aprisionam em uma capa de super mulher que, no fundo, a torna invisível. Invisibilidade é esta que se manifesta quando resolvem que cabe a única e exclusivamente a você batalhar por um mundo melhor para o seu filho. Até porque partem do pressuposto de que você se basta. Porque é especial e não precisa de mais ninguém. Essas pessoas, ao te chamarem de especial, esquecem que você tem sonhos guardados e que evita pensar sobre eles para não mais sofrer. Essas pessoas, que ao te chamarem de especial, lá no fundo, o fazem por pena e para tentar, de alguma forma, te confortar. Ao contrário de sentir pena, quero que você saiba que eu te admiro. Admira a sua resiliência. A vida bate, bate, bate e você está sempre pronta para mais uma batalha. Admiro a sua dedicação e a sua doação ao seu filho. Admiro por estar disposta a andar sempre mais um pouquinho para garantir que seu filho tenha acesso àquilo que é seu, por direito. Admiro por sua coragem de enfrentar quem quer que seja, para que um mundinho minimamente melhor e mais inclusivo venha a ser possível. Admiro, mesmo no meio de tanta tribulação, o seu sorriso e seu abraço apertado. Atitudes que mostram que você mesmo, em meio a incontáveis dificuldades, acredita que o mundo melhor e inclusivo é sim possível. Quero que você saiba que em meus ombros a responsabilidade é caminhar ao seu lado e te ajudar nas batalhas. Eu estou aqui. Quero te ajudar a tirar a capa da invisibilidade e assumir, a seu lado, a batalha por um mundo melhor e mais inclusivo para o seu filho e para o meu também. Eu tenho certeza de que você não se basta e que precisa, sim, de mim e de todas as outras mães ditas de filhos típicos. Quero que você tire seus sonhos da gaveta e que permita sonhá-los com você, sofrer com você, para poder me alegrar também com você. A sua alegria é genuína, talvez eu até invejo por isso. Não tenho pena de você, tenho pena de mim, por ser tão superficial e viver numa bolha. Ah, eu realmente acredito que as crianças, não só crianças, e por isso são todas iguais. O que as estraga são as mães, como eu. Peço que me perdoe e que me dê a oportunidade de caminhar ao seu lado. Você tem muito a me ensinar. A reflexão bacana, escrita pela Mônica Xavier, do Empatiai, para a gente pensar, refletir. Aqui ela trouxe uma série de conselhos que a gente já tratou. Capacitismo, culpa, vítima, uso da palavra, o peso que carrega. E no fundo, qual ajuda a gente está dando? Ou a gente está fingindo que isso não acontece? Vamos parar para refletir o que vocês pensam.